Olá, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre C.S. Lewis. Vou falar sobre os livros que me marcaram, quando que eu descobri C.S. Lewis, como que eu fui conhecer esse autor e como que ele foi impactar a minha vida, tanto minha vida espiritual quanto nas minhas pesquisas acadêmicas. Eu conheci C.S. Lewis em 2002 e foi apresentado pela minha esposa. Então, desde lá eu tenho lido, está aqui minha coleção da Thomas Nelson, eu consegui completar, até fiz um esforço para completar todos, de ler todos os livros que saíram até agora, já tem outros aí, já estão surgindo, a cada tempo a gente tem novos livros. O Lewis foi um autor muito profícuo, ele escreveu bastante, então o pessoal sempre se impressiona, como que pode, mais um livro do C.S. Lewis, mas realmente ele escreveu muitos livros. Então eu consegui ler até agora, já tem um outro saindo logo aí dos Salmos, que esse aqui eu consegui então ler todos eles. Eu já tinha lido, a maioria eu já tinha lido antes em outras edições, mas agora eu consegui completar a coleção, alguns já estou relendo. E eu queria falar com vocês, assim, como que foi na minha vida C.S. Lewis. Então, eu descobri C.S. Lewis, ou C.S. Lewis me foi apresentado pela minha esposa. Ela me apresentou, C.S. Lewis, quando a gente começou a namorar, em 2002, e nós dois fazendo faculdade de história, eu ali católico e pensando em muitas questões da fé, me interessava muito em ler bastante coisas sobre fé, sobre teologia mesmo. E aí eu não conhecia C.S. Lewis, ela me apresentou C.S. Lewis. E o primeiro livro que eu li do C.S. Lewis, os dois primeiros livros, mas primeiramente eu vou falar desse aqui, foi Cristianismo Puro e Simples, inclusive nessa edição, uma edição da BU, uma edição antiga, da década de 70, que foi uma das primeiras tradições que se teve do C.S. Lewis aqui no Brasil. E me marcou demais. Inclusive, estou relendo como devocional, hoje, novamente, esse mesmo livro, ou na verdade, a versão da Thomas Nelson, que eu também já tinha lido, estou relendo, porque é um livro que me impactou muito, é um livro que eu, inclusive, gosto de retornar sempre a ele. Eu já li várias vezes e toda vez que eu leio, eu descubro coisas novas. É impressionante a capacidade do Lewis de sintetizar a vida cristã e de mostrar os pontos principais da fé. Então esse livro aqui me marcou bastante. E aí o segundo livro que eu li, que, inclusive, alguns vão ficar decepcionados na primeira vez, com a minha reação, ou ficaram, foi Narnia. Então eu comecei a ler e eu não gostei de Narnia, inicialmente, porque eu estava muito ouvindo de muitas leituras do Tolkien, eu gostava bastante do Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, e aí eu cheguei e estava esperando uma coisa parecida com o Senhor dos Anéis. E aí não foi um livro com uma linguagem mais infantil, não tem tantas inscrições de batalhas, etc. E aí eu li e não gostei da primeira vez que eu li. Mas eu fui com essa expectativa errada. Depois, eu li o primeiro livro só e aí deixei lá de lado, depois eu retomei ele, as crônicas inteiras, com esse pensamento diferente, né? Não, deixa eu ler aqui como o Lewis escreveu, qual que era a intenção. E aí eu me deslumbrei, realmente. Aí eu li as crônicas inteiras e gostei demais. Fiquei impressionado também como que o Lewis colocava a visão cristã ali, né? De forma, assim, que todas as pessoas pudessem, podem ler, né? Pudessem ler e até não cristãos leem e gostam muito. E aí eu tive o prazer recentemente de ler com meus filhos também, né? Eu li nessa edição aqui, a gente já tem uma nova edição aí que tá saindo pela Thomas Nelson, né? Também depois eu vou comprar e vou ter que reler com os meus filhos, né? Porque a gente gostou demais de ler esse aqui, essa edição da Martins Fontes, né? Toda bonita também, colorida. E foi muito bom ler com eles também, né? Apresentar esse universo. Eles gostaram demais, foi muito boa essa experiência de eu ler com eles, estar conversando com eles sobre o que estava sendo falado, né? Perguntando pra eles o que eles estavam entendendo. Eu até fiz de uma maneira devocional, né? Utilizei também outros livros pra apoiar, assim, no devocional. Então, fazer as conexões mesmo. Foi muito rico essa experiência com os meus filhos, né? É muito legal você ler com seus filhos e comentar, então foi um novo momento. Mas sim, na minha vida, eu tenho, assim, eu falo, né, que eu tenho três grandes fases pra C.S. Lewis. Eu tenho, então, essa fase da descoberta, eu tenho uma fase do deslumbramento, e aí uma fase de aprofundamento. Então, realmente, a descoberta foi esses primeiros momentos, né? Lendo o Cristianismo Polisimples, aí lendo Nárnia, relendo Nárnia, né? Lendo outras obras ali que eu fui descobrindo, né? O Peço da Glória, que eu fui lendo. Daí eu fui passando por uma fase, assim, de deslumbramento com o Lewis. Na medida até que eu ia avançando na fé evangélica, na fé protestante, na visão protestante, né? Eu fui me deslumbrando como ele conseguia comunicar, de uma maneira até simples, muitas vezes, questões bem complexas, né? Ideias bem complexas da fé cristã, que ele apresenta, sumariza de uma maneira impressionante. E aí eu fui ficando cada vez mais impressionado. E à medida que eu ia avançando, mesmo dentro da minha fé, dentro dos meus estudos, né? Que eu estudava história, história do Brasil, e eu não tinha muita conexão, né? Com questões de fé. Eu fui cada vez mais indo pra essa direção de pensar sobre questões de ciência e fé, de ciência e tecnologia. E aí, quando eu realmente fui pra ser professor, me tornar professor de história da tecnologia, de filosofia da tecnologia, dentro de uma universidade tecnológica, né? A UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu senti que era agora o momento, até com as minhas leituras de ciência e tecnologia, né? De fé e tecnologia, que era o momento de eu mudar de história do Brasil e começar a pesquisar a tecnologia. E eu fui com essa ideia de pesquisar a visão cristã da tecnologia. E aí, é claro, eu já tinha algumas leituras de outros autores também, como o Jaquelu, né? Que também foi um protestante que pensou muito sobre tecnologia. Eu pensei, o que são os autores que eu posso pensar sobre tecnologia? E aí, eu vi que o Lewis podia ser de grande ajuda nesse sentido. Por quê? Porque nesse tempo que eu tava pensando nessa mudança de mudar, essa linha de pesquisa, eu topei com um livro, eu tenho essa versão em portuguesa, de Portugal, né? Que eu li, que é Para Além do Planeta Silencioso, né? Achei num cebo em Curitiba. Foi meu amigo Chico Mew, que é o apelido dele, né? O Chico. E o Chico, ele falou aí sobre esse livro que tava lá pra ser vendido, né? Lá na livraria. E eu peguei. Tava muito barato. Peguei e li. Foi o primeiro livro daí dessa ficção, dessa trilogia cósmica do Lewis. Eu já tinha lido, antes mesmo dele, o Abolição do Homem, né? E aí, o Abolição do Homem foi bem, foi muito legal, porque ele fala sobre questões também de tecnologia ali. Inclusive, né? O próprio, o próprio capítulo aqui, desse livro que se chama, né? Abolição do Homem, ele fala, então, sobre as questões de tecnologia, de ciência, moralidade, né? E quando eu tinha lido, eu gostei muito, mas eu não tinha percebido o real impacto dele. Eu tinha lido lá na fase do deslumbramento. E aí, eu comecei a ver que o Lewis tinha pensado muito sobre questões de ciência e tecnologia. E eu comecei, peraí, agora eu vou voltar e vou ler a obra do Lewis com essa visão, tendo essa visão em mente, né? Qual que era a visão do Lewis de ciência e tecnologia, mas principalmente tecnologia. E aí, quando eu li a trilogia cósmica, que é uma ficção científica, inclusive, que ele escreveu antes de Nárnia, né? Foi um livro que ele escreveu antes de Nárnia, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, todas as preocupações com ciência e tecnologia, ali, da Segunda Guerra Mundial, ele coloca, né? Nesse livro, nessa trilogia cósmica, eu fiquei, assim, maravilhado, né? Com o tanto de crítica a uma visão equivocada de ciência e de tecnologia, né? A visão do cientificismo e a visão do tecnicismo. A visão de que a ciência pode responder tudo e a visão de que a tecnologia pode resolver todos os nossos problemas. E eu li, assim, ele tem, ele é menos explícito nas questões cristãs do que o Nárnia, por exemplo, né? A trilogia cósmica. Mas, ele coloca vários elementos da fé cristã ali. Então, muitas pessoas, mesmo na época do C.S. Lewis, leram e fizeram resenhas, né? E o Lewis falava, agora, eu percebi que eu posso contrabandear, ele usa até esse termo, contrabandear a teologia cristã pras histórias tranquilamente porque as pessoas, às vezes, elas estão lendo, estão gostando da história e não percebem que aquilo, né? É profundamente cristão. E aí que ele começa, depois ele vai, né? Empreender, escrever Nárnia. Mas, ele escreve esse Abolição do Homem que é fruto de palestras, né? Ele escreve ali também na época da Segunda Guerra e ele foi publicado em 1944, né? Então, bem na no contexto da Segunda Guerra Mundial e aí ele desdobra essas ideias que ele apresenta aqui na trilogia cósmica. Então, muitas pessoas até falam, né? Que a trilogia cósmica é uma versão ficcional do Abolição do Homem. Inclusive, tem frases do Abolição do Homem que aparecem na trilogia cósmica. E aí, claro, né? Eu fiquei muito feliz quando, finalmente, saíram essas edições belíssimas também pela Ana de Thomas Nelson, né? Capador e tal, da trilogia cósmica que aí eu fui ler já com esse intento de pesquisa mesmo. Eu fui ler já como um pesquisador de filosofia e tecnologia. Aí eu lendo a trilogia cósmica com essa visão de filosofia e tecnologia. E, realmente, foi impressionante porque ele tinha muitas coisas a me dizer. Ele tinha muita crítica, principalmente ao movimento do transumanismo, que era um movimento que estava muito forte na época, né? Que o irmão do Aldous Huxley, o Julius Huxley, foi um autor que falou bastante, cunhou o termo transumanismo. Então, o Lewis estava conversando com os caras da sua época que estavam falando sobre essa visão excessivamente otimista da tecnologia. O Lewis falava de igual para igual. Até lá na Universidade de Oxford, eles tinham essa liberdade de frequentar outros centros. Se você conhece Oxford, ele é uma cidade universitária. Então, não tem um lugar só que é a Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford está a toda a sua volta. Então, é muito fácil de você chegar lá e encontrar os professores de outros cursos e tal. Apesar de você ter os colleges diferentes, você consegue encontrar as pessoas de várias áreas diferentes. Então, o Lewis encontrar o pessoal de física, da biologia e tal. E aí, cada vez mais eu vou lendo, nós temos as cartas do C.S. Lewis. Você tem... É muito legal porque isso aqui é o início, por exemplo, esse livro, Todo o Meu Caminho Diante de Mim, que são como quase que se fossem os diários do próprio Lewis. Então, você vai lendo e você vai vendo que algumas ideias desse jovem Lewis vai repercutir muitos anos atrás algumas ideias que estão aqui, que vão aparecer lá depois, 20 anos depois, lá na Teologia Cósmica, ele já está falando aqui sobre essa questão do, por exemplo, do Frankenstein, da visão do Frankenstein de genética, de aperfeiçoamento. Ele vai colocar, fazer uma crítica a isso lá na Teologia Cósmica. E, então, o Lewis sempre foi dessa maneira, foi me acompanhando dessa maneira. A parte de devocional, a parte cristã, de eu ler, por exemplo, eu li o Assunto do Céu, que é muito, que é fantástico, um devocional que você, que foram selecionados algumas passagens do Lewis, que você vai lendo de várias obras dele, que você vai lendo, foi unido aqui pelo consultor literário do Lewis, Walter Hopper, ele uniu e fez o devocional que a gente lê ao longo de 365 dias. Então é muito legal você ir fazendo esse devocional, acompanhando o Lewis na sua jornada devocional anual. Então, eu ia acompanhando o Lewis nessas questões mais cristãs, mais da alma, e também sobre as questões críticas dele como um cara que criticava a ciência e tecnologia da sua época. E você vai vendo isso ao longo de várias obras. Você vê essa pena afiada do Lewis como crítico. Um livro aqui que eu gosto muito, que é essa... Você vê esse autor como um apologeta, como um crítico. Por exemplo, Deus no Banco dos Réus. Tem artigos aqui, que são vários artigos, na verdade, uma coletânea de vários artigos, mas você vê uma crítica à ética da sua época, a questões humanitárias, a questões de trato com os animais, inclusive, questões da bomba atômica, como é que a gente deve viver, questões de descoberta espacial. O Lewis estava falando, estava atento com as inovações tecnológicas da sua época e ele fazia críticas. Então, a gente deve colonizar outros planetas? Ele já coloca essa crítica lá na trilogia cósmica, mas ele tem artigos específicos falando sobre isso. olha, os problemas disso, as limitações de fazer isso, as limitações de você pegar e, ah, tá, vamos explorar outros planetas. Tá, mas qual é a motivação que está por trás? Então, ele é um crítico muito afiado, assim, que você vai lendo e você vê os argumentos dele que muitas coisas que ele estava falando lá, né, na época de 1920, 1930, ele estava traz para os dias atuais, né, você pega as críticas que ele estava fazendo lá, você traz para os dias atuais, é impressionante, por exemplo, a Abolição do Homem, uma coisa que você, que ele escreveu lá na década de 1940, você vê que tem impacto para questões que a gente está discutindo hoje, para questões de inteligência artificial, para questões das redes sociais, inclusive, dos algoritmos, você lê Abolição do Homem, tendo vista hoje as redes sociais, os algoritmos, né, as big techs, você fica impressionado, né, com a visão do Lewis, né, então, assim, eu completei aí 20 anos que eu conheço o C.S. Lewis, eu consegui, né, ler essas, todas essas obras da Thomas Nelson, já tem outras aí que já estão sendo lançadas, né, eu li outras obras, claro, de C.S. Lewis que a gente só tem em inglês, a obra do Lewis é vastíssima, né, ele escreveu muito, realmente, ainda tem muitos outros livros que tem lá fora, que falam, por exemplo, sobre essa questão de ciência e tecnologia, né, de maneira muito forte, então, ele realmente é um autor, assim, que você vai voltar, cada vez que você volta, você descobre coisas novas, né, você fica impressionado, então, é um autor que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo tinha que ler, até não cristãos, tinham que ler, dar uma chance pro Lewis, porque ele tem muito pra falar, pros nossos dias, inclusive, né, não é um autor que fica lá, né, no seu contexto, ele falou só praquilo, só praquelas questões da sua época, e a gente pode descartar que tá um autor ultrapassado, não, até hoje, ele tem coisas muito importantes pra nos dizer, então, leia Lewis. e aí o